Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui ó, bubofigo cracips, é uma espécie de bubofigo, é fácil cultivo gente, vocês podem ver aqui ó, ela cresce muito e não é à toa que assim a gente vai fazer nossas mudas, pessoal, estou vendendo essas daqui, no caso essas torceias aqui, tá vendo, é 50 reais cada uma e eu tenho uma maior de 100 reais, correto, deu uma queimada aqui pessoal, devido ao calor, essas manchas que o pessoal pergunta que está aqui nas folhas, pessoal, é adubo com fungicida que nós aplica aqui, o ditane, ditane no caso, é, tem um matinho aqui terrível aqui, nascendo, larga, aí pessoal, no caso aqui ó, nós temos muda de vinte, vinte reais aqui ó, tá com a flor ali, correto, essas duas aqui mais cheias, cinquenta reais, cinquenta reais cada uma, cada uma, com flor no momento, e tem flor para vir aqui ó, vai dar flor aqui ainda ó, é o cachinho de flor, e tem um pé maior de cem reais, a outra aqui ó, esse aqui é tão, esse aqui tá começando a passar a flor, pessoal, mas ó, tá subindo um caixa aqui, esse caixa aqui de trás começou a abrir agora ó, esses daqui ó, já tá começando a passar, mas tem outro caixa vindo aqui ó, pessoal, é uma planta que faz cultivo, o bofil não tem segredo, cresce muito ó, vocês podem fazer corte, trocar, aí vai de critério de cada um, aí pessoal, muda de vinte reais, cinquenta e cem reais, mais, quem quiser, só chama pelo WhatsApp, ddd17981904781, ou pelo André, ou mandar pelo Facebook, Messenger, Insta, beleza? Obrigado!